Oi pessoal, aqui é o Edu e você está no canal do blog Mountain Bike Brasil. Bom, originalmente nesse vídeo eu ia trazer para vocês um treino para ganho de ritmo em grupo. Eu ia explicar para vocês como é que você consegue fazer isso para aumentar a sua velocidade média, ficar mais brutão no pedal. Rapidinho, basicamente a gente faz um treino com alta intensidade, então aqui a ideia é mesmo largar o cara para trás. Só que aí é importante que o grupo seja um pouco menor, que todo mundo conheça a trilha e que tenha um número certo de paradas. Então você vai fazer tiros bem fortes e depois você reagrupa. O importante é que você não pare de pedalar, então quando você vai esperar seu companheiro, você reduz a velocidade e vai fazendo um girinho. Quando ele encostar em você, você deixa ele descansar um pouco e aí de novo vocês dão outra pancada. Importante que no começo, se você ainda não estiver habituado, os tiros não passem de 4 a 6 minutos. Se o ritmo da galera for muito parecido, os intervalos de descanso entre um ritmo e outro vão ficar entre 2 e 3 minutos. Geralmente um pouco mais que a metade do tiro que você deu. Mas como vocês vão ver, a gente foi surpreendido por uma chuva que eu confesso que nos meus anos de pedal eu nunca vi uma mudança de clima tão abrupta assim. Nós saímos de um dia claro para uma tempestade e foi aquela chuva que você mal consegue enxergar metros à sua frente. Então a gente abordou esse treino até porque estava bem liso mesmo o chão e resolvemos terminar o pedal assim mais tranquilo. E foi daí que veio a ideia de fazer um vídeo sobre essa situação que nós enfrentamos. Quando você é surpreendido por um tipo de clima e a lubrificação que você está usando na sua bicicleta no momento não é a mais adequada. E aí pessoal, hoje a gente ia fazer um pedal ali na zona 2, zona 3 para pegar um pouquinho de ritmo. Fizemos, na verdade nós fizemos, só que aí despencou uma chuva e não deu mais para filmar direito e não ficou legal. Eu sei que vocês gostam de pedal de trilha, de passeio, de ver pedalando, mas hoje não deu para fazer um conteúdo legal. E resolvemos fazer um com dicas, dicas para pedalar na chuva, principalmente relacionado com a lubrificação da bicicleta. Hoje está aqui comigo o Caio e o Fábio que é mecânico. Então a gente vai tentar trazer algumas dicas de experiência que a gente já teve. Bom, vou começar aqui então. Se eu posso dar uma dica para vocês, mesmo que você esteja ali focado em fazer um pedal com uma média alta, quando tem uma poça d'água muito grande, se você puder reduzir a velocidade, isso vai ter um impacto muito pequeno na velocidade média final do seu pedal. Em compensação, vai preservar muito sua lubrificação, porque você vai evitar que lama, água, entre no seu grupo, na sua relação e tire parte do lubrificante. Então reduz um pouco, joga uma marcha mais leve, passa ali girando. Depois que você passou dessa poça d'água grande de novo, pode acelerar e ser feliz. Outra dica especial também que a gente gostaria de utilizar é quando você estiver entrando em uma poça d'água, antes de entrar em uma poça d'água, você fazer a frenagem e não entrar dentro da poça freando a bicicleta. Se você entrar freando a bicicleta, pode acontecer de que uma pedra a suspensão está baixa e ela não vai absorver o impacto. Então você pode cair dentro da poça d'água e uma série de acidentes pode acontecer com você. Uma coisa também bacana é tentar jogar o corpo um pouquinho para trás, principalmente se você está em velocidade mais alta. Então levanta um pouquinho da bicicleta e joga o corpo para trás. Em alguns locais, principalmente onde tem poça d'água muito grande, o pessoal ali da zona rural costuma cavar uma vala para essa água sair da estrada e ir para o pasto, por exemplo. Essa poça d'água pode fazer você, essa vala para escoar a poça d'água, pode fazer sua roda dianteira bater ali, foi o que o Fábio falou, você está freando, ou você está muito rápido, toma um susto e cai. Se você puder jogar o corpo um pouquinho para trás, você vai evitar esse tipo de acidente também. Especial também a troca de marcha, quando você está na lama, você evitar de ficar trocando muita marcha, E aí a relação já está casada ali naquela marcha, você fica mais tempo naquela marcha, então fica melhor para a sua corrente, sua aceitação da corrente é melhor. Então se você ficar trocando de marcha toda hora, você vai estar tirando o óleo da sua corrente toda hora e tirando a picação da corrente e juntando mais sujeira. Então você vai escalar sujeira em cima de sujeira em cima do seu cassete, então vai gastar mais sua corrente e mais seu cassete. Quanto mais você puder não trocar a marcha da sua bicicleta na chuva, melhor para você. Ainda mais se tiver lama, você fica ali, você pode ter um travamento do câmbio, alguma coisa assim. Então tente andar o máximo que você puder com uma marcha só, para evitar exatamente essa movimentação desnecessária ali, que vai acabar forçando. Falando sobre lubrificação, existem lubrificantes que são mais indicados para tempo seco, para terreno úmido, para lama, para chuva, enfim. Hoje nós saímos de casa, estava sol, aqui estava precisando chover bastante e choveu bastante, graças a Deus. Então nós fomos surpreendidos pela uma mudança do clima. Particularmente eu uso um lubrificante só para todas as ocasiões. Eu não tenho vários lubrificantes para todo tipo de terreno. É o que normalmente acontece mesmo. Mas existem lubrificantes que você pode estar usando, que são mais indicados para dia de chuva. Num dia como hoje, em que a gente estava com um lubrificante só, esse tipo de conselho que a gente está passando, pode ajudar você a terminar o seu passeio com a corrente lubrificada. E uma corrente lubrificada ao final do passeio, não é sinal só de preservar a relação. Mas inclusive de quebra, por exemplo, um chen-sunk, uma corrente muito seca, ela chega quase a não dobrar às vezes. E você pode acabar forçando demais o seu equipamento à toa. O pós-pedal. O pós-pedal, ainda assim que você acaba de fazer o seu pedal, você chega em casa e vai encostar a bicicleta. Eu sei que a sua vontade não é nem olhar a bicicleta mais depois do seu pedal. Então você pega, passa um óleozinho, nem que seja ali com a sujeira, só para ela secar ali, com aquele óleo ali. Porque se você deixar ela secar com aquele jeito que está ali, aquela ferrugem vai impregnar a sua corrente, e sua corrente vai ficar toda travada. Então se eu levar na oficina, a corrente vai ficar travada, perigoso você perder a sua corrente. Entendeu? Às vezes vai obter ficar, mas nunca fica bom. E oxida a corrente. Então você vai estar acabando perdendo o seu material. Se for um material muito bom, é um prejuízo muito grande. Se for um material ruim, ainda assim continua sendo um prejuízo. Mais pequeno, mas ainda assim continua um prejuízo. Você aumenta a vida útil do seu equipamento com detalhes. Bom, então é isso. Não sei se a gente está esquecendo alguma coisa. É um vídeo de improviso, trazer um conteúdo para vocês. Se tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar, deixa nos comentários aí, porque enriquece. A galera lê os comentários e ajuda bastante também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Vamos pedalar. Ok? Um abraço. Tchau! Tchau!